Educação e seus desdobramentos, é possível ser sem partido? Esse foi o tema do segundo seminário proposto pelo vereador Juscelio Maria do PSB realizado dia 12 de setembro no plenário da Câmara Municipal. Toda escolha, ela envolve uma ideologia, então não existe essa coisa de neutralidade em nenhum momento da vida porque quando eu faço um recorte, quando eu apresento um tema, quando eu discuto uma ideia eu estou envolvido de subjetividade e isso é uma constante no dia a dia da escola, é um constante no dia a dia da vida do cidadão. Professores, estudantes e integrantes de movimentos sociais debateram o assunto e defenderam a função da escola. A escola não é só, não é apenas uma transmissora de saberes curriculares, ela também se aprende na escola muito mais do que conteúdos curriculares. E uma das aprendizagens mais valiosas para a vida é saber lidar com situações difíceis, situações complicadas, situações de conflito, saber negociar. E isso não pode ser retirado da escola sob a alegação de que haveria uma doutrinação. Para a professora da Faculdade de Direito da UFJF, Joana Machado, o projeto conhecido popularmente como Escola Sem Partido prejudica a formação crítica e política dos estudantes. É um projeto que tenta amordaçar a escola, embora tenha um nome que pareça sugerir de forma diferente, né, só tirar o partido da escola. Mas com a leitura do projeto e a tentativa de impor uma neutralidade ao professor, fica claro que a lógica que quer se impor é de conflito entre família e Estado e pouco se preocupa com esse projeto, com a visão crítica do estudante. Jussara, que também é professora, defendeu o modelo de escola política, principalmente na luta contra todo tipo de preconceito. A escola, ela é política, os professores, os servidores, os alunos, eles têm que ter essa formação crítica cidadã de lutar por um povo e suas especificidades. Então isso não cabe o preconceito nesse meio. O seminário abriu espaço para o contraditório. Representantes que defendem o projeto Escola Sem Partido se manifestaram. O público contribuiu com as discussões, reafirmando a importância do debate. Avaliação positiva. Primeiro que hoje teve até a oportunidade de a gente ouvir contraditórios. Porque nenhum debate, ele é legitimamente eficiente se a gente não ouve as partes. Eu acho que esses extremos são importantes para a gente tirar uma síntese que construa, que faça com que a ideia avance sem prejuízos de ouvir todos os lados. Obrigado. O que é isso?